Tibério César Augusto foi o segundo imperador romano. Seu reinado durou entre os anos 14 e 37 da Era Comum. Tibério é geralmente relatado como uma figura enigmática e sombriamente complexa, inteligente e astuto. Mas dada a crises de depressão severa e humores sombrios que tiveram grande impacto em sua carreira política, seu reinado de 23 anos como imperador é considerado o início de um período sombrio na história romana. Tibério era filho de Otávio César Augusto, o primeiro imperador romano. No entanto, ele nunca aspirou seguir os passos de seu padrasto. Seu caminho foi escolhido por sua mãe, Lívia, que de acordo com os registros históricos já era uma mulher controladora e autoritária. Desde seu nascimento, Tibério estava destinada a seguir uma carreira política. Já que seus pais eram descendentes da Gens Cláudia, uma das mais proeminentes casas patrícias da Roma Antiga e que forneceu líderes para a República Romana por muitas gerações. Quando Tibério tinha 4 anos de idade, seus pais se divorciaram e sua mãe se casou com Otávio, tornando assim o infante Tibério o enteado do futuro governante do mundo romano. Durante a infância de Tibério, o antigo sistema republicano de governo, que era guiado pelo Senado e magistrados, finalmente foi derrubado e substituído por uma autocracia, quando o capaz e ambicioso Otávio foi eleito imperador. Tibério se tornou um homem grande e forte, sendo bem instruído em oratória e ganhando disputas jurídicas como advogado. Apesar de ter sido preparado por Augusto como seu sucessor, Tibério era na verdade a quarta escolha, depois de Agripa, que era marido de Júlia, a única filha legítima de Augusto e de seus filhos, Caio e Lúcio. Todos os três, no entanto, acabaram falecendo de maneira abrupta, restando apenas Tibério como candidato. Tibério logo recebeu um comando militar e provou ser um general brilhante. Ele foi capaz de conquistar a área montanhosa da Raetia, na atual Suíça. Mais tarde ele conquistaria grandes partes da Panônia e da Ilíria, enfrentando grandes exércitos bárbaros. Tibério também lançou uma ofensiva através do Danúbio e derrotou as tribos germânicas dos marcomanos. Ele retornou a Roma e foi cônsul pela primeira vez, sendo concedido o controle das províncias romanas do Oriente. No entanto, apesar de todos esses sucessos e progressão na carreira política, Tibério não estava feliz. O motivo da infelicidade de Tibério estava em seu divórcio forçado. Tibério era casado com Vipzânia Agrippina, e apesar de desfrutarem de um casamento feliz, Augusto ordenou que os dois se divorciassem após a morte do pai de Vipzânia, que era casado com Júlia, filha de Augusto. Embora Tibério desejasse permanecer com Vipzânia e desprezar Júlia por supostamente ser uma adúltera, Augusto ordenou seu casamento com Júlia para vincular o crescente poder de Tibério na família juliana. Ainda no ano 2, antes da Era Comum, o casamento infeliz de Tibério com Júlia foi desfeito completamente, e amando de seu pai, o imperador Augusto, ela foi exilada, supostamente por adultério. Mas muito provavelmente isso ocorreu devido à profunda antipatia que Tibério sentia por ela. Então, logo após a morte dos dois herdeiros aparentes, Caio e Lúcio, ambos vítimas de doença enquanto participavam de campanhas militares, Augusto se viu forçado a reconhecer Tibério como seu sucessor. No ano 4 da Era Comum, Augusto adotou oficialmente Tibério como seu filho, acrescentando as palavras, Estas palavras demonstram que Augusto estava relutante em fazer Tibério seu sucessor, e ao mesmo tempo Tibério parecia estar relutante em assumir tal fardo. Tibério já tinha por falta de 40 anos de idade quando foi finalmente adotado. Essa prática era muito comum no cenário político da Roma Antiga. Quando Augusto morreu, em 19 de agosto do ano 14 da Era Comum, a posição de Tibério já estava fortemente estabelecida. E após viver tantos anos amando de seu padrasto, Tibério finalmente assumiu o manto do poder. Depois que Augusto foi enterrado e deificado, em seu testamento lido e honrado, o Senado se reuniu em 18 de setembro para inaugurar o novo reinado de Tibério como imperador. Talvez na tentativa de imitar o comportamento de Augusto, durante sua ascensão ao poder, Tibério tentou se passar por uma pessoa humilde e sem ambições, mas acabou estragando a performance. Ele declarou que era muito velho para as responsabilidades de Estado, e disse que não queria o cargo de imperador. Por fim, Tibério cedeu, e aceitou os poderes que lhe foram concedidos. Os seus primeiros anos como imperador correram bem. Ele se esquivou de grande parte da pompa, que se seguiu a sua ascensão, respeitando a autoridade do Senado. Considerada avarento por alguns e modesto por outros, iniciou, mas não terminou, muitos projetos de obras públicas. O reinado do segundo imperador é visto como incorporador do sistema imperial, e garantindo que ele fosse aceito pela grande maioria das elites locais. Tudo estava prestes a mudar, quando o filho adotivo de Tibério, chamado Germânico, acabou falecendo. Tibério havia enviado Germânico para servir em uma campanha militar no Oriente, onde o jovem general obteve vitórias importantes. Ainda nas províncias orientais, Germânico entrou em conflito com o governador romano da Síria, que neu Calpurnio Pisão. Durante a disputa, Germânico ficou doente enquanto estava na Antióquia, e morreu no ano 19 da Era Comum, com apenas 33 anos de idade. Sua morte foi atribuída a um envenenamento, mas o fato jamais foi comprovado. Como um general famoso, Germânico era muito popular e considerado um herdeiro ideal para o império. Calpurnio Pisão, que já fora considerado amigo pessoal de Tibério, foi acusado de ter sido o mandante do envenenamento de Germânico. Ele foi chamado a Roma para responder as acusações contra ele, e apesar de seus apelos ao imperador, ele foi condenado a cometer suicídio. A morte de Germânico trouxe uma mudança na personalidade de Tibério. Ele se tornou cada vez mais cruel e desconfiado. Tibério passaria a ordenar a prisão, tortura e execução de muitos nobres, acusados de conspirar contra seu governo. Sua fama de ser um tirano implacável fez sua popularidade com o povo de Roma despencar. E cada vez surgiam mais rumores sobre Tibério, viver uma vida secreta de festas regadas a muita bebida e depravações. Com o passar do tempo, Tibério demonstrava cada vez menos interesse pela vida política. Fazendo excursões anuais para a região da Campania, no sul da Itália. Finalmente, no ano 26 da Era Comum, Tibério estava farto. Como ele provavelmente sempre foi mais feliz longe da capital, e de suas intrigas perpétuas, o imperador de Roma simplesmente partiu para sua mansão de férias na ilha de Capri. Ele nunca mais voltaria para a cidade de Roma. As rédeas do governo foram deixadas para Lúcio, Hélio Sejano, o comandante da guarda pretoriana. Em pouco tempo, o poder subiu a cabeça de Sejano. Ele começou a abusar de sua autoridade, algumas vezes se portando como se fosse o verdadeiro imperador. Até que cometeu um erro fatal. Ele acusou os dois herdeiros imediatos ao trono, Nero César e Druso César, de estarem planejando uma traição contra Tibério. Nero César foi banido para uma ilha e depois condenado a cometer suicídio. Druso foi preso no porão do Palácio Imperial, onde morreu de fome. Tibério pode ter se retirado para sua ilha por não gostar de política e intrigas, mas quando ele via necessidade, ele ainda podia exercer o poder de forma implacável. Ele redigiu uma carta ordenando a prisão e execução imediata de Sejano, que foi preso durante uma reunião no Senado e foi devidamente executado. Seu cadáver foi arrastado pelas ruas e jogado no rio Tibre. Sua família e muitos de seus apoiadores sofreram destinos semelhantes. Para diminuir o risco de novas intrigas políticas, pelo direito à sucessão do cargo de imperador, Tibério redigiu seu testamento, deixando o jovem Caio Júlio de 24 anos como principal herdeiro. Caio Júlio era o filho mais novo do falecido germânico, o filho adotivo do imperador Tibério. Essa talvez tenha sido a pior decisão da vida de Tibério, já que para sua infelicidade e do povo de Roma, Caio Júlio demonstraria ter uma natureza extravagante, cruel e pervertida. Ficando mais conhecido durante seu reinado pelo nome de Calígula. Tibério morreu em 16 de março do ano 37 da Era Comum, alguns meses antes de seu aniversário de 78 anos. A morte de Tibério é rodeada de mistérios e rumores, incluindo que o imperador havia sido envenenado por Calígula, morto de fome ou supostamente sufocado por um travesseiro nas mãos do prefeito da guarda pretoriana. Posteriormente, Tibério chegou a ser recordado como um governante obscuro, recluso e sombrio, que realmente nunca quis ser imperador. O escritor e historiador romano Plínio Velho chamou o falecido Tibério de o mais triste dos homens. Tibério não era uma figura popular em seu tempo. No entanto, a história provaria que ele foi um comandante militar importante durante um período crítico da história romana. Tibério expandiu o império e ajudou a proteger suas fronteiras por muitas décadas. Como o segundo imperador, ele fez muito para fortalecer o ofício imperial, promovendo o culto ao imperador e garantindo que os senadores permanecessem como subordinados. pavimentando assim um caminho mais seguro para os futuros imperadores romanos que ainda viriam. Música Música Música